Help! Posta no ar mais um vídeo aqui no canal do Sentido Contrário E esse é mais um vídeo de 6 que mandam E esse 6 que mandam é um pedido da Sui Lensena Da Sui, Sui, dessa vez ela fez esse pedido como um teste, eu vou dizer Porque vocês não tem ideia do que foi que a Sui pediu A Sui pediu pra eu mostrar como ficam todos os meus batões líquidos na boca Sim, todos E claro, como a gente é uma família, como nós somos unidos Se eu vou sofrer, vocês vão sofrer também assistindo esse vídeo Que deve ser puta longo Mas eu prometo que eu vou tentar encurtar ou se não dividir em duas partes, tá? Mas se vocês querem ver como é que ficam os meus batões líquidos na boca E se vocês querem opções de batões líquidos pra pele morena e negra Continue assistindo esse vídeo Bom, óbvio que eu não ia começar um vídeo sem batom, né? Porque não seria ele Então eu vou tirar este batom Que é o Fim Noir Eu tava usando ele em outro vídeo E eu vou tirar Se preparem que vai ter muito demaquilante Deixe muito lá em cima e desse daqui Porque, às vezes, tá foda Eu vou começar aplicando, então O uso da Ficoce Vai Ficoce não Vou começar com o da Anitta Que é a cor Marsala Esse batom é novo E eu ainda não usei em vídeo Eu acho que, na verdade, eu não deveria nem passar todos Porque tem alguns que eu já usei em vídeo, tá? Mas, enfim Eu vou assar o Anitta O bom da Anitta O batom da Anitta É que dá pra você friccionar os lábios Sem neura de retirar, de manchar Nem nada, ó O nome desse batom é Marsala E ele fica realmente um tom de Marsala na boca, ó Então, pra quem é negra ou morena E tá procurando o da Paul Marsala Que é esse tom que é meio rosa Meio vermelho Meio vinho, assim Que é bem definido Esse da Anitta Ele entrega realmente o que ele Que a gente tá procurando, ó Aproveitando que eu tô, né Já com o Marsala da vida Eu vou aproveitar e vou passar Tirar esse daqui E passar O da Da Dylos O coloro na sala Que já dá pra ver que ele é mais claro, né Em algumas meninas Nas minhas branquinhas O coloro na sala Acaba ficando do tom do Desse da Desse da Anitta Eu vou tirar e já volto E ele mancha super Ele não é muito apigantado Enquanto que Esse daqui Você passa só uma vez E ele já atinge a boca Você pode pressionar um lábio no outro Que não corre risco de Partir nem nada Gente, os batos da Dylos aqui Dylos aqui pra gente Tão com gosto de SBP Sabe SBP? Aquele remédio de matar muçoca? Então Você já engoliu SBP? Se for uma criança que teve experiência Sabática o suficiente Isso já aconteceu com você Isso acontece comigo ainda Às vezes eu tô dormindo de boca aberta Minha mãe bate perto de mim E aí ó Eu não morro Mas É o mesmo gosto E o mesmo cheiro E ó Ele não fica nem um pouco vermelho Nem tão gostoso quanto o outro Ele fica uma coisa Nude Meio rosada Ai Esse cabelo tá na minha Ele fica Nude Meio rosada Assim Sabe Se você não gosta de batons nudes Assim Comprei não Colega Porque Ele não fica Na sala Né gente Ele vai ficar Isso aqui Vou trocar mais um na Dylos Já que eu tô na Dylos E o escolhido é o Mascavo Não lembrava Esse batom Não lembro se eu já gravei vídeo com ele Mas eu vou passar no Mascavo Esse também fica Todo de Nude Ali é o Cadê Morto É um daqueles batons Pra quem gosta de batons escuros E pra quem gosta de causar Que aí com certeza Você vai chegar e vai causar Colega Se você for branquinha Vai ficar com mais cara de morta ainda Como eu gosto de boca de morto Eu gosto de causar Quer dizer Eu gosto de boca de morto Eu gosto de uma mortícia Assim Eu adorava familiar Mas Eu uso de boa Eu não ligo Eu gosto da cor Sobre o batom em si A aplicação É meio complicada Ela é na verdade De todos os dados Estão sendo bem complicados E eu ainda tenho mais Dois Pra passar Eu vou mostrar pra vocês O que tá acontecendo Com o sapatilho Miséria Desgraça E Esse é novo Eu comprei aqui E o coloro de sala Eu comprei viajando Mas também é novo Comprei esse ano E Eu gosto Apesar de que eu ainda não saí Na rua Colei Então vou tirar ele agora E vou passar O sapatilha O problemático O sapatilha O sapatilha é aquela coisa De amor e ódio Eu amava o sapatilha Até descobrir Os primos dele Ou Barra Irmãos Gêmeos Mais aratos E Mais pigmentados Mais fáceis de aplicar E etc E etc Aí ó Batolha na boca De morro Então se tiver Passar E atirar Então as meninas Tinha relatado Que tinham problemas Com o sapatilha Mas eu nunca tinha Tido problema nenhum Com ele Até que Algumas semanas Atrás Eu fui usar Além da aplicação Ter sido insuportável Como vocês estão percebendo Você passa E você tem que ir De uma vez Na raia Aí Ele descascou Todo Então Tipo assim Ele acha Que tem que ir Eu tenho até Lutados ao meu E tava morrendo Eu tava já no lixo Só não desliguei Por causa desse vídeo Ó Você passa de um lado E ele tira Você Ele não pode falar Porque também tira E Quando ele rechecando Ó Ó O que tá acontecendo Ele tá secando E ele tá Mexendo nos meus dentes E aí ele tá Mexendo E ele tá Abrindo Vamos Ou seja E eu fui olhar Se o problema Era se ele tinha Passado a validade E não Ele não passou Ele simplesmente Está ficando ruim Por conta própria Vocês viram Os outros dois Matos dadados Que eu apliquei Também eu relatei Sobre o cheiro E sobre a dificuldade De aplicar Mas com o sapatilha Isso não acontecia E de nada Passou a acontecer E tava aí mais Evidente Essa Essa dificuldade Em aplicar Com ele A cor ainda é linda É tipo Um dos meus batons Favoritos Eu acho que ele Fica bem bonito Mas se eu ficasse Com ele Por mais uma hora Tipo uns 40 minutos Vocês iam ver Que minha boqueta Tá completamente Rachada Parecendo que eu tava Lá na caatinga Parecendo que era Um pedaço de sol Do caatingense Porque É assim que fica Sabe E meu lado Tá meio adeno Bom Agora vamos aplicar O jetés É o último batom Da Dylos Tem o balé Mas O balé Eu compro Porque começou com ele Mas vou passar O jetés Tá O jetés É um dos meus Favoritos Ela também Eu não vou passar Eu deveria Estar com Um cotonete Aqui Mas a cor é essa É um marrom Bem fechado Quase preto É um marrom Mais Ele é um marrom Mais escuro Do que o Filminar da MAC Que eu tava usando No início do vídeo E é esse daqui Que eu tava usando No início do vídeo E é esse daqui Ó Ele é mais escuro Do que o Filminar O Filminar tem acabamento Satin Então é confortável De passar E o jetés Não Porque você Passa E se você Tiver que voltar Ferrou Perdeu o batom Mas ele sai Também bem rápido E Pra quem gosta De um look mais Que não tem vergonha Que não tem vergonha Porque o batom Bem escuro Você não pode ter vergonha Você não pode ter medo Das pessoas ficarem olhando Pra você Você tem que passar Com a ideia De que as pessoas Vão olhar mesmo E que você quer que elas olhem Se você te passar com medo Desista Porque você vai ficar Pra morrer Mas é isso Esses foram os Da 10 Ok Vou tirar o jetés Que também Sejam meus dentes E vou passar Agora O primeiro Dos primos Do sapatilha E é o Urca Da Zaf Eu já falei Para as pessoas As pessoas Não repararam ainda Quem tem Que este batom Ele tem um brilho Furtacor Sim gente Ele tem um brilho Furtacor É isso que faz com que A cor dele Fique bem diferente Da dos outros E que ele fique mais bonito Sabe Por causa das suas partículas Micro De brilho Azuzinho Que ele tem É uma cor bem bonita Eu acho que é até um pouco Mais bonito Do que o sapatilha De também Por causa dos brilhinhos Que ele tem E aí quando você vai tirar foto Fica incrível Incrível Porque Se você tirar foto Assim Andando os bares O brilha E aí ele reflete Os brilhinhos E entrega um tom de roxo Muito bonito Esse daqui é o Urca E o Urca Da Zef Agora eu vou passar O Jabuticaba Número 01 Da Max Love Que é bem ótimo mesmo Ele não tem CC Flex Não tem brilho Não tem nada Ele é Mate 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 E ele já é mais puxado Ele é mais puxado Para o rosinha Já vou Os da Max Love Que é esses Jabuticaba E tem mais um para mostrar Eles quando secam Eles não É mais tranquilo De aplicar Principalmente se você Não é muito coordenada Se sua boca é mais sensível Não gosta de nada seco Eu aconselho a experimentar Os da Max Love Porque a textura é emulso Então é bem mais fácil De aplicar Ele é bem mais cremoso Bem mais pigmentado Tem mais consistência Então você não precisa Construir camada Você passa Ele já entrega a cor total Você não precisa passar Aí depois você aplicar Justamente por ele ser mais forte Também não corre o risco Daquele probleminha Se você passar de novo Uma camada Logo por cima Se você voltar Com o pincel De manchar Como é o caso Se você dá da Ilus E você também Acabar não precisando Fazer isso Porque Ele é bem grossinho Ele já entrega Super cor Logo assim Então é bem mais rápido É bem mais fácil Se você vive atrasada Se não tem paciência Para se maquiar Compre esse daqui Porque ele é de boa E o interessante Que ele vai secando Ele demora um pouquinho A mais para secar Mas ele não fica totalmente mate Ele fica um semi-mate E é super confortável De usar E agora eu vou aplicar O último batom Dessa primeira parte Do vídeo Eu vou Esse vídeo Eu resolvi dividir Em duas partes Porque eu sei que está muito longo Então o último batom Que eu vou aplicar agora Nessa primeira parte É esse daqui Que é o Matt Vegas Número 11 Da Matt's Love Pronto Ele é bem pigmentado Deixei com o lado da aplicação Também Apesar de vocês já terem visto A aplicação de abdicaba A aplicação desse Porque batom vermelho É aquele tipo de batom Que a gente ama Mas que se você não tomar cuidado Ele fica feio Ele é meio difícil Fazer contorno Esse batom não tem neura Ele é muito gostoso de passar Eu acho ele até um pouco mais sequinho Do que o jabuticaba Ele seca mais rápido Do que o jabuticaba Isso vocês já estão vendo É óbvio E ele tem uma cor muito bonita É um vermelho assim fechado Vermelho mulherão Aquele vermelho que Sabe maquiagem de festa? Então, pois é Você quer ficar usando uma festa Passa esse vermelho Que vai todo mundo olhar pra você E perguntar Qual é o seu batom De onde você veio E ele é o batom que eu falei Que eu usei de manhã Ele só saiu à noite E porque eu tirei Quando a maquiagem sai Que é muito Porque ele tem uma pigmentação Muito boa A fixação é show de bola E eu acho que essa textura assim Mais cremãozinha Mais grossinha Meio mousse Ajuda muito Pra quem é descoordenado Aplicar E também Fazer com que o batom Fique mais sempre Então se você Meu caiu aqui atrás Gente Se você Não tem tempo De ficar reaplicando O batom toda hora Se você quer um batom Que acompanha o vídeo No seu dia Realmente Compra da Max Love Porque ele vai acompanhar Porque ele é muito bom Muito legal É o meu preferido Para quem não tem mais coisas Porque se tivesse Eu compraria Bom É isso Essa foi a primeira parte Dos seres que mandam Batons líquidos Para pele negra e morena Se você gostou desse vídeo Não deixe de clicar aqui embaixo No joinha E fiquem ligadinhos Que entre essa semana E a próxima Entra o segundo review De batons para pele Negra e morena Tá bom Beijos E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri